Flamengo aproveita as sequências de vitórias e o Nicolas Dela Cruz tá falando o papo reto. Sem o Krakenel não seríamos nada. O Brunegro Carioca disputando o título 10 vitórias e a 1 ponto do Red Bull Bragantino. E no episódio de hoje, Krakenel e companhia vão pra cima do Bahia. Bora Bahia, vamos pegar o Grêmio fora de casa e tem a decisão nas oitavas contra o Boston River. Se você não se lembra, o primeiro jogo a gente venceu por 2x0, 2 do Krakenel, que jogou a camisa ainda pra um torcedor lá no Maracanã lotado. Ainda teremos a última rodada do primeiro turno, é o duelo dos líderes até o momento, né? Flamengo vs Red Bull Bragantino. Bora lá então mano, Maracanã naquele esqueminha lotado pra ver Krakenel comandar o rubro negro carioca. E pra você que tá curtindo a série, bora de novo bater a nossa meta de 600 likes pra quem sabe sair mais um episódio ainda hoje. Então só depende de você, deixa o likezão maroto aí, se inscreve aí embaixo também, ativa o sininho, me siga no Instagram. Lembrando que a gente tá jogando com o Go Go's Patch, é o patch mais imersivo e completo já feito pra PES 2021. Sai atualização de 15 em 15 dias e no momento que eu tô gravando tem uma mega promoção pra você que adquirir o patch por esse link. Vai ter acesso a várias outras novas atualizações. Lembrando que também tem as opções de Option File pra galera dos consoles. Playstation 4, Playstation 5, tem os jogos originais aí também na descrição e vários outros patches e Option Files que talvez você queira e nem sabe. Dá um confere completo aí na descrição e bora pra mais um jogo. Krakenel arrasca Pedro, esse trio vai brilhar hoje, anota o que eu tô falando. Vamos lá, se movimenta time. Moleque Nel acelerando a jogada, já dominou, vamos pra dentro deles. Moleque Nel pra cima, pintou e caiu na falta. Tem bola pro Flamengo. Wesley já cobrou ali, o arrasca meteu pro Ayrton. E ele finaliza pra longe. Aí mais uma do Mengão. Krakenel fechou, bateu, voltou, bateu. Que domina só, gol do Flamengo dele. Moleque Nel, insandecido, insinuado. O garoto do Mengão faz mais um no Campeonato Brasileiro. Tentando e mostrando que a persistência leva à perfeição. Moleque Nel, dominando essa, carregando marcação, tenta tomar. Aí ele vai fechando, deu o passe, seguiu com o Pedro. Aí tem o Wesley pra meter essa bola na bagunça. Moleque Nel tava um pouco mais atrás. Volta com o Mengão. É bola, hein, velho. Ayrton Lucas, Pedroca, marcado, devolveu. Tabelinha, corta a luz. Krakenel meteu o calcanhar, velho. A ideia era achar o Pedro ali no meio da grande área. Vamos lá, moleque Nel. Acelera essa jogada, garoto. Pode puxar o bonde. Aí tem o Wesley. O domínio do camisa 43. E chicou bola pro Pedro. Vem mais um lançamento. Passou, pelo amor de Deus. Defesa não tira essa. Ajuda a gente. Ó, Mengão de novo, rapaziada. Moleque Nel. Chamou no Arrasca. Arrasca passou o Pedro também. Ô, mano. Cara, eu jurar o Pedro ameaçou de passar. Quando eu toquei, ele parou. Se ele tivesse seguido no lance, ia receber essa bola de frente pra fazer o segundo. Bora. Domina não. Vamos bater de primeira pra grande. E a área atirou. A defesa do Bahia. Aí, moleque Nel dominando. No talentinho vai pra cima, garoto. Girou 360. De que jeito? Já tinham dois na marcação. Movimentação pra esse cruzamento. Encostou ali o Davi Luiz. Será que vão mandar nele? Mandou. E tem o moleque Nel. Domina meu garoto. Vai, vai, vai. Girou bonito. Moleque Nel. Vem sapicada no gol. Voltou mais uma. Tá parecendo o primeiro gol, né? Tentou na primeira. Veio na segunda. Só que dessa vez não saiu. Moleque girou 360. A gente tá treinando. E vocês estão ligados. Algumas habilidades de dribles. E ele vai aperfeiçoando isso. Aí tem cruzamento. Moleque Nel. Tentando um voleio maneiro. Voltou com o Mengão. Moleque Nel passa. Sai do impedimento. Vai pra cima deles, moleque Nel. Aí, vai, 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 garoto. Acha espaço. Tem marcação. Encostou ali o Arrasca. Pode bicar no gol. Rolou pro Gabi. Gabi, Gabi, Gabi. Gabi, gol do Flamengo. 2x0. Joga com o Pet, mano. A fase... Ah, a fase tá boa, mano. Gabi, gol pro moleque Nel. Já tira ali na primeira. Hum, beijou o chão. Bateu de cabeça. Eu acho que deu uma lesão, hein, rapaziada. Ó, ó. Momento que ele bate o queixo ali. Bate o nariz. Veio igual um... Um tamanduá bandeira. Tentou parar, cara. Ali, beijou o chão. Comeu o grama. Tentou o lance, mas para lá. E agora, velho? O lance foi agora, ó. Nossa, eu achei que a batida... A lesão dele no rosto ali teria sido nesse lance. E foi agora, ó. Na ajoelhada. O cara atropelou o moleque Nel, rapaziada. E terminou o jogo. A gente venceu por 2x0. O Krakenel foi substituído aí nos segundos finais da partida. Cara, vamos ver o que aconteceu aí da lesão do garoto. O time segue a um pontinho do Bragantino aí na segunda posição. O Amazonas tá na lanterna. Ficamos aí de fora do jogo contra o Grêmio. E perdemos por 1x0. O Krakenel segue lesionado, velho. Nesse momento, na classificação, o Bragantino venceu. Aumentou pra 4 pontos. E vamos lá, rapaziada. A gente tá de volta depois de ficar fora aí o final da última partida. E o duelo contra o Grêmio. O Krakenel voltou de lesão. Realmente foi uma fratura no nariz, né? Aquela cotovelada na disputa. Ajoelhada na disputa com o jogador do Bahia. Vamos encarar o River. E bora pra cima. E olha só, rapaziada. Dá um confere. Moleque Nel, tivemos que usar uma máscara agora pela fratura no nariz, né? Ele quebrou realmente o nariz. E essa máscara aqui é pra proteger, pra gente não morrer, né? Com uma bolada aí, vai doer pra caramba. Olha só, rapaziada. Que maneiro. Isso aqui vocês só encontram no Google's Pet. É o pet que a gente utiliza. O link tá na descrição. Melhor pet pra PES 2021 de PC. Aí já vem o Flamengo puxando o bonde com o Gabigol. Essa máscara tira um pouquinho, né? Da nossa visibilidade. Fica meio ruim pro moleque ver. A gente vai ter que se acostumar com ela. Mas bora. Já vem o moleque cortando, preparando o canudo. Solto o foguete. A bola vai lá por cima. Aí o moleque recebe o passo, invade a área, vem no esquema, deu uma parada, girou, protegeu, perdeu. Na hora do 10, velho. É a máscara. A máscara aí tá prejudicando a gente. Avançamos de fase, mas 0x0. O jogo bem feinho diante do Boston River. E bola rolando. 4 pontos. O Bragantino aumentou a vantagem depois da partida. Sem o Krakenel, 1x0 pro Grêmio, né? Então temos que vencer de qualquer maneira aqui no Maraca. Pra buscar voltar, encostar nos caras. O moleque Nel tentou ali. Realmente vai tá sentindo, né? Essa questão da máscara aí não é brincadeira, não. Ela atrapalha bastante. A partida já tá no segundo tempo. O time caindo bastante de rendimento. Aqui o moleque Nel dominando. Chamou. Vamos lá, Gabi. Tem opção. Tô sozinho, hein? Tô sozinho. Recebe meu garoto. Vai, moleque Nel. Tentou o passe, ele não chega. Flamengo dominando as ações ali no ataque. Vela Cruz pro Gabi. Passou, moleque Nel. Bola sobrou. Encheu, velho. É, gola sobrou. Gol do Flamengo. Nel. Moleque. Na jogada de tabela, o Gabi foi dominar, foi travado. A gente deu muita sorte. Sobrou no nosso pé. Chutei com vontade. Verdade que a bola foi no meio do gol. Mas, cara, por cima, né? Muito difícil o goleiro ter um reflexo a tempo de fazer uma defesa dessa. Essa vitória tá nos colocando a um pontinho apenas atrás do Bragantino. Aqui o moleque pediu. Já veio no chute. Nossa, se atirou na bola o zagueiro. Gerson, Cebolinha. Moleque Nel pede. Amanda por cima, cara. Mas deu quase bom. Por cima a gente já ia chegar cabeceando, né? Mas bom lance, mano. Muito bom. É escanteio pro rubro negro. Moleque Nel se movimenta. Tenta ali na marca do pênalti pedir essa bola. E ela vem. Ela vem pro garoto. Caramba. Contra-ataque bebê. Moleque Nel de três dedos pro Gabi. O Gabi devolve. É agora. Vamos lá, moleque Nel. Vai pra cima deles, moleque. Vai pra cima. Já cortou bonitinho. Achou espaço. Tocou. Vem calcanhar. Deixadinha, moleque Nel. Chamou de tabela. Flamengo segurando ela no ataque. Ah, Gerson. Ah, Gerson. Recupera. Vai. Fim de jogo. Fim de papo. Gol do craque Nel. A gente volta a sonhar com o título do brasileiro. Encostamos de vez novamente no Bragantino. E o craque, obviamente, eleita aí o melhor em campo. Vamos que vamos. Mais uma rodada do brasileiro agora diante do Vitória. Vila Cruz abre ela pro Wesley. Moleque Nel já perde. Já vai dominando. Vamos pra cima. Protegeu. Tentou espaço. E falta de mim, velho. Falta minha. Vai lá. Juizão já parou o lance. E a gente tem uma boa cobrança. E bem invertida. Moleque Nel. Isso, garoto. Escorou no De La Cruz. Ô, De La Cruz. Demorou, né, pai? Esperou o cara marcar. Moleque Nel já aparece e pede pra bater pro gol. Vamos ganhar um escanteio. É nosso, velho. Escanteio. Nem vou ficar na área não, porque tá complicado, né? Toda bola na área ali não dá certo. Moleque fica aí de fora. Vai dominando. Ajeitou pro chute. O goleirão defende. Segunda etapa. O Mengão dominando as ações. Nada do Vitória chegar. Aqui tem um moleque pedindo lançamento. Vai, 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 vai. Veio muito alto, cara. Eu queria uma baixa pra meter uma bicicleta. Moleque Nel. Chamou e tabelou. De La Cruz. Aí o Gerson. Tô contigo, Gerson. Toca de primeira no Pedroca. Devolve, Pedro. Devolve nada. Mete essa bola na rede. É do Flamengo. Com assistência de moleque Nel. Se animou, Vitória, hein? Bola levantada. Veio o chute do Alejandro. Rascou a trave. Vamos lá, vamos lá. Tô contigo, irmão. Tô de passagem. Moleque Nel. Insandecido Nel. Vai pra cima. Vem pra cima. Vem, 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 vem. Vem pro pai. Vem pro pai. Tentou o drible e conseguiu. Ah, velho. A gente tinha que ter completado. Na moral, ia dar uma sequência maneira ali pro lance. Mais Mengão. Boa bola, moleque Nel. Vai pra cima. Fez o giro. Abriu o espaço. Chamou. Vem, Pedroca. De novo. É bola na rede. É gol do Flamengo. Gol de Pedro. Ó, o artilheiro irreverência. E vai, vai. Mais uma que eu tabelei com ele, mas pedindo de volta, né? Só que o Pedro é centroavante e tá no DNA dele. Dominar e bater pro gol. Moleque Nel já pede essa. Vamos lá, garoto. Vamos lá, garoto. Só chama. Só tenta espaço. Olhou. Vai vir dois. Aí eu ia passar, mano. Eu ia meter um elástico ali. A gente tá treinando. Tá treinando. E vai acabar o jogo. Fim de papo. Dois do Pedro. Duas assistências do moleque Nel. E mais uma vitória no campeonato brasileiro. Só que o Bragantino não tropeça, né? Só a gente vencer os caras. Seguem um pontinho à frente. Próxima partida é nada mais e nada menos que um Flamengo e Vasco da Gama, hein? É, esse campeonato está ficando insano. Ainda não saiu o sorteio das quartas de final. E a gente vai ficando por aqui. Lembrando que esse aí é o Pet Gogol ou Gogol's Pet. É o melhor e mais imersivo pet já criado pra PES 2021. Atualizado normalmente de 15 em 15 dias. E que tá com uma promoção muito maneira. Tô deixando aqui o link na descrição de várias versões. O Pet completo mais o PES 2021. Caso você não tenha ou só o Pet ou o Pet reduzido que economiza gigas. Porém não tem todos os estádios. Tem algumas coisas a menos. Tem todas as opções dependendo do freguês. Ah, que aliás. Se você não tem PC. Tem as opções de Option File. Que é os chamados Pets pra consoles. Atualiza uniformes. Novos times. Todos os jogadores atualizados certinhos também. E ainda tem os Legends. Tem o Pet com o PES 2017. Tem o Pet também do PES 2013. Do EAFC 24. Do FIFA 23. Confiram a descrição. Tamo junto é nóis. E até mais.